A Associação Académica de Coimbra surge oficialmente a 3 de novembro de 1887. A maior, mais antiga e prestigiada associação estudantil do país construiu um património cultural, desportivo e político ímpar na sociedade portuguesa. Para isso, muito contribuíram alguns dos seus momentos mais marcantes, fazendo da Académica um exemplo de liberdade, democracia e saudável rebeldia, de que se destacam a greve académica de 1907, originada pela oposição à monarquia, a tomada da Bastilha, a 25 de novembro de 1920 e as crises académicas de 1962 e 69, momentos maiores da história da Académica, que abalaram de forma profunda o Estado Novo. Mais recentemente, os anos 90 e o início do novo século foram marcados pela oposição às propinas, culminando na carga policial sobre os tantos do Paulo II a 20 de outubro de 2004. O início desta década marca-se pela contestação à ação social, escolar e suficiente. Com as manifestações de 17 de novembro de 2009 e 2010, esta última, a maior manifestação estudantil desde a oposição às propinas, culminando na retirada das bolsas de estudo do Decreto de Lei 70-2010.